É uma sessão que, sem imaginar a felicidade que eu estou, tirou um peso, um alívio, quando eu busquei a independência. Estou muito feliz, vim trabalhar hoje tão feliz, alegre, orgulhoso de mim. Algumas pessoas estão me criticando, mas não tem problema. As pessoas acham que tem que buscar a história verdadeira dos fatos que estão acontecendo, que acontecem, para estar criticando. Mas eu entendo aquelas pessoas, ou estão, ou são empregados, ou tem familiar empregado. Mas eu respeito, respeito e quero da mesma forma que me respeite. Eu não estou aqui para prorridicar gestão nenhuma. O que tiver de bem para o povo de Acaraú, essa casa aqui está apoiando, entendeu? E estamos juntos do povo de Acaraú, firme, forte, em prol do Acaraú. Estou leve, estou feliz, estou... Aquela história de dizer, dever cumprido. Dever cumprido, claro que a luta continua. E assim, se eu estiver errado, se o vereador Paulo estiver errado, se o vereador Gaguinho estiver errado, a população de Acaraú, no próximo ano, vai decidir se nós estávamos errados ou não. Quem decide se o político está errado é o povo. O povo vai saber se o Java está errado. Se eu tomar a decisão errada, o povo vai me julgar no próximo ano. Eu acredito que eu não tomei, acredito que eu tomei a decisão correta. Se eu não estava feliz onde eu estava, por que eu vou continuar num canto que eu não estava feliz? Não existe isso aí. E cada vez, quero aqui cada vez mais dizer que eu estou cada vez firme e forte em prol do Acaraú, em prol do meu distrito do Aranaú, com muito orgulho. Muito orgulho aos 1.185 votos que acreditaram em mim, que não vão jamais se arrepender de ter me dado essa oportunidade. Tchau! 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 Obrigado.